Fala corredores, tudo bem? Essa é a 24ª edição de um dos tênis para não errar na hora de fazer a sua escolha de um tênis para correr. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse sucesso por onde passa que chega na sua 24ª edição. Não é qualquer um que tem 24 edições no mundo da corrida. Meus amigos, é para realmente aplaudir e ver de perto, aliás, calçar e sair correndo. Conheçam hoje todos os detalhes desse cara aqui, o ASICS GEL CUMULUS 24. Olha aí e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? Olha que bonito, hein? Esse azulão tem outras cores também disponíveis, mas esse azul está lindo demais, hein? Olha só, o nome do tênis, GEL CUMULUS SE, que é o 24. Ele aparece aqui, ó, 24. Parte de fora, parte de dentro. É um super tênis, cara. É um tênis realmente espetacular. Cabedal dele, Engineer Mesh, muito respirável. Olha só o tamanho dessas tramas. Duplicação de tecido, muito bem construído, sem detalhes, não tem o que falar desse cabedal. Reforço nos passadores, ele amarra muito bem, não amarrota. Olha só que tênis, realmente é um show os tênis que a ASICS fabrica realmente. Olha só que bacana. Ainda tem esse ponto refletivo aqui atrás. Muito, muito bacana. Tem o furo extra. A língua é uma língua não tão generosa assim com o material, né? Mas também não é aquela língua fininha. É um tênis realmente de rodagem. O colar dele é um colar muito confortável. Eu não cheguei a usar esse tênis sem meia, mas realmente dá pra usar esse tênis sem meia. É muito confortável, não vai te machucar. Realmente, muito bacana esse tênis. Agora vamos às novidades, né? A gente já vê de cara aqui, ó. O que tem escrito aqui? Flat Foam Blast. Pois é, essa é a grande novidade desse modelo em relação ao seu irmão do ano passado, né? Já vou te mostrar aqui, ó. Olha só a diferença do ano passado pra esse ano. Viram só? Com isso, o tênis ficou ainda mais confortável, mais macio. Ficou um pouquinho mais pesado porque realmente a camada de Flat Foam Blast veio mais generosa. E com isso, o tênis diminuiu o drop dele. O drop era de 10 milímetros e agora passa a ter 8 milímetros no modelo 24. Continua com o já tradicional gel. Partes importantes do calcanhar aqui, ó. Parte de trás do tênis. Continua ali com o seu nome, né? Gel, não é à toa. Muito confortável pra suas rodagens de média e longa distância. E o retorno de energia do Flat Foam Blast não precisa nem de falar, né? E agora tá colocando em todos os seus modelos, como também não podia ser diferente no Cumulus. E o solado também, o solado não muda em relação ao modelo anterior. Borracha injetada a RAR. Aquela borracha que a gente sabe que você vai correr, 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 correr e o tênis não vai acabar. Tênis muito estável, muito seguro e flexível. Flexível. Você vê que tem borracha a RAR por toda a parte do tênis e vaza o Flat Foam Blast, essa parte branca aqui embaixo. Realmente é um tênis muito seguro, muito estável, muito confortável. Então essas são as grandes diferenças. Mas eu vou te mostrar um outro cara aqui. Olha essa versão. Essa é a versão especial em homenagem ao Ayrton Senna. Também é o Cumulus 24. Como vocês estão vendo, mesma coisa, só que é uma cor diferente. Ele é o pretinho básico com esses detalhes dourados em homenagem ao nosso grande campeão Ayrton Senna. Olha só. Tem aqui o símbolo do Senna. É o mesmo tênis, só que com a cor diferente. Essa versão especial, mesmo solado, mesmo tudo. Está vendo só? Não muda nada. Eu só mudo realmente a estética do tênis. Estão vendo aí? Estão vendo aí? São o mesmo tênis. Só que essa versão é uma versão especial e também está disponível para venda. E esse que você mandou para a gente aqui também, para poder testar. É um tênis muito bonito, muito gostoso de usar, muito confortável, estável. E é realmente a evolução. Vou mostrar de novo a versão 23. Olha só. E a versão atual. Como eu já adiantei, ele tem 8 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é neutra. Vamos ver então quanto ficou na balança. O Asics Geo Cumulus 24, tamanho 41 masculino. Ele ficou um pouquinho mais pesado, 305 gramas. Mas isso é graças ao Flat Foam Blast, que deixou o tênis ainda mais confortável. Então ficou pouca coisa mais pesada em relação ao modelo anterior. Mas compensa o conforto que ele proporciona para a corrida. É um tênis com a base média para larga. Muito conforto, muita estrutura, muita segurança em cada passada. Os meus tênis da Asics são todos tamanho 41 masculino. Então você pode comprar aí um número maior que o seu número de passeio, que você não vai errar. É um tênis da linha de amortecimento barra intermediário, mais amortecimento. Para você poder fazer provas de média, longa distância e qualquer tipo de treino. Uma excelente opção. O Asics Geo Cumulus 24. Viram só? Algumas novidades, não são muitas, mas algumas novidades importantes, deixaram o modelo que já era bom, ainda melhor. Ele ficou ainda mais confortável com a introdução do composto de entressola, que é famosíssimo da Asics. Que é o Flat Foam Blast. Ele ficou ainda mais confortável. Teve essa diminuição de drop. O modelo 23 tinha 10 milímetros de drop. Esse aqui agora tem 8. Para quem tem muita gente que gosta de tênis de 8 milímetros de drop. É uma grande novidade em relação... Tem gente que não sente muita diferença, mas tem gente que sente. E ele é muito bonitão, como sempre. Todos os tênis da Asics são muito bem construídos, lindos. E tem um detalhe. Ele tem, além de outras cores também, ele veio para esse azulzão lindão. Vocês viram esse cara aqui? Esse é um modelo especial em homenagem ao Ayrton Senna. Essa cor diferente. Ele é um pretinho com esses detalhes em dourado. Realmente é um tênis muito bonito. Tem aqui também as cores do Brasil, o símbolo do Senna. Eu te mostrei aí em detalhe. Realmente é um tênis muito bonito. E tem à venda também no site da Centauri. Então é um tênis... Quando a gente pensa, por exemplo, em um tênis para indicar para alguém. Para poder começar a correr agora no início do ano. Final do ano. Muita gente começa a correr. Então, sem dúvida alguma, esse é um dos modelos que vem sempre à nossa cabeça para poder indicar. O Cúmulos sempre vem ali entre os primeiros na nossa cabeça. O Cúmulos, o Nimbus, são os irmãos. Então realmente é um tênis. Que é pau para toda obra. É um tênis que para você que de repente só pode ter um modelo de calçado no seu armário. Ele vai te atender super bem. Você vai conseguir fazer desde os treinos curtos, treinos de velocidade, treinos diários. Até os treinos médios e de longa rodagem. Vai conseguir correr maratona com ele. Meia maratona. Claro que ele não é para treino de velocidade. Mas se você só pode ter um tênis no seu armário, ele vai te atender para todas as possibilidades. Vai conseguir fazer aí treino o ano inteiro com ele. É um tênis que vai rodar, rodar, rodar. Ele dura muito. Inclusive uma boa opção para entrar no seu rodízio dos tênis de rodagem. Porque ele é um tênis muito confortável, bem construído, estável. Principalmente para quem está começando a correr e busca um tênis estável. Ele não entende muito da mecânica de corrida. Ele é um tênis muito estável. Ele tem a base larga. Ele chapa bem no chão. É um tênis que dá muita segurança. Então é um tênis super completo. Realmente é um grande coringa. O Cúmulos que chega na versão número 24. Seja a versão tradicional, seja a versão especial em homenagem ao nosso grande Ayrton Senna. Você tem algum Cúmulos? Tem o 23? Comprou o 24? Tem muita gente que é fã do Cúmulos. Vai comprando sempre a cada versão nova que sai. Compra. Assim como tem o Nimbus também. Tem muita gente que compra muito do Cúmulos. E sim, tem molezinha. Além de ter todas essas cores, tem essas novidades. Tanto desse modelo quanto do Ayrton Senna. Também tem cupom de 10% de desconto no site da Centauro que ajuda e muito. Então, acessa o site da Centauro. Use o cupom KILOMETRAGEM que eu vou te dar. Então, 10% de desconto. Tanto nesse modelo quanto nesse modelo que é um pouquinho mais caro. É um modelo especial em homenagem ao Ayrton Senna. É o mesmo tênis com umas roupagens diferentes. Então, acessa o site da Centauro e confira que vai valer a pena. E você, comprou o 24, tem o 23? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com o amigo ou amiga que está buscando um tênis para começar a correr. Um tênis para poder renovar o armário. Ano novo chegando. Todo mundo quer começar a correr, quer roupa nova, quer tênis novo. Está pensando em correr uma maratona, uma meia maratona, começar um ciclo do zero. Excelente opção. Começar com o ASIC Geocumulus 24. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Trazendo cada vez mais opções do mundo da corrida para vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Posta uma foto no Instagram para te dar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.